E aí, pessoal! Você que está estudando para o concurso de Porto Real do Colégio, vamos para a atualização de dados. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Olha, no último censo, em 2022, a população de Porto Real do Colégio mudou. Eram estimados 19 mil, hoje foi contado como 20 mil e 79 pessoas na cidade. E 85,13 habitantes por quilômetros quadrados é a densidade demográfica. Todos os outros dados continuam o mesmo. O território hoje está em 235,852 quilômetros quadrados. Isso é dado de 2022. Então é isso, pessoal. Foco sempre!